A SAF ainda não foi aprovada, falta pouco pra isso, mas o mercado tá bem movimentado. A gente vai falar sobre essas movimentações no dia de hoje, sobre Copa de Nordeste, nordestinos na Série A, nova camisa casual do Bahia, média de público, dentre diversas outras coisas, tá? Isso e muito mais no vídeo de hoje. Bora lá! Fala, nação, outro golou ligado, eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão que eu coloco as últimas informações com o Adão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de qualquer coisa, você sabe, daquela moral, clica no gostei rápido e simples, fácil, ajuda demais. Se inscreve, ative o sininho, três conteúdos diários, geralmente 7, 12, 18, várias vezes mais do que três. E claro, compartilha com a geral pra dar aquela moral extremamente importante pra gente. Além disso, se você ainda não fez a sua fezinha lá no site da 1xbet, adiante do seu lado, clique no link da descrição e use já o código exclusivo do seu mais Bahia, o código BBMP. Com ele você dobra o seu primeiro depósito e facilita muito a sua vida. Lá as odds são altas, a confinabilidade é absurda, a diversidade nem se fala, são diversos esportes pra você poder apostar. Então não perde tempo, aproveita essa semana recheada aí, final de semana chegando com tudo, última rodada de brasileiro da Série A e tudo mais, pra você poder fazer a sua aposta esportiva, beleza? Rapaziadinha, pra começar o nosso plantão tricolor de hoje, dá aquele jeito, informação importante pra você que talvez não esteja antenado. Na Série A 2023 teremos apenas dois norletinos, como foi em 2022, mas teve uma troca, desceu, o Alvinegro subiu, o tricolor, o Ceará foi rebaixado e o Bahia subiu pra primeira divisão, então tá aí, o Bahia e o Fortaleza serão os únicos norletinos que vão disputar a Série A 2023. A diferença, nesse caso, do Bahia, é que o Bahia vai estar aliado ao City Futebol Grupo e fica toda a expectativa com relação ao que vai acontecer. A diferença que pode ter pelo lado do Fortaleza é que o Fortaleza pode estar novamente na Copa Libertadores da América. Nordeste fortalecido, por mais que ainda encontre algumas dificuldades, por mais que tenha esse tipo de oscilação, de troca e tudo mais, tomara que Bahia e Fortaleza representem bem na primeira divisão. Principalmente Bahia, né? A gente torce de coração pra que faça uma boa Série A. Gente, outra informação no nosso plantão tricolor de hoje, ainda sobre isso, ainda sobre essa questão dos times nordestinos, de torcida, público e tudo mais, saiu no ranking da CBF a média atualizada de público. Que o Bahia se mantém em sexto lugar. A gente tem ali, em primeiro, o Flamengo, que tradicionalmente tem a maior torcida do Brasil. O Flamengo foi campeão, inclusive, de Copa do Brasil, Libertadores e tudo mais. Corinthians em segundo, que também tem uma torcida enorme e esteve na final da Copa do Brasil. Em terceiro, o Cruzeiro, campeão da Série B. Em quarto, o Palmeiras, campeão da Série A. Em quinto, o Fortaleza, que viu seu rival ser baixado e tá fazendo uma campanha aí pra quem sabe ir pro Libertadores. Em sexto lugar, o Bahia, ultrapassando ali diversas outras equipes que estão fazendo campanhas até relativamente interessantes na primeira divisão, como é o caso, por exemplo, do Fluminense, né, que viga ainda por uma vaga ali na Libertadores, tá? Então, torcida do Bahia, esse ano, deu aula, meu amigo. Mostrou, mais uma vez, a sua força e com uma média de 31 mil e 13 torcedores, conseguiu representar bastante e, novamente, ficar entre os maiores públicos do futebol brasileiro. Vale destacar que aí é só pra jogo dentro de casa, tá? O Bahia, por exemplo, na última partida, lá no Repelé, lotou a área visitante, tinha cerca de 2 mil torcedores por ali, tá? Gente, outra informação bem bacana, o Bahia divulgou hoje as camisas casuais para a Copa do Mundo, isso mesmo, você que tava cobrando aí, queria as camisas do Bahia pra poder utilizar na Copa, tá aí, ó, linha Esquadrão Copa do Mundo, sócio em dia, paga 84 reais, já com uns 15% de desconto, quatro opções de camisa, uma de cada cor da bandeira com o tema do Bahia, o Brasil começou aqui, já disponível na loja da Fonte Nova aí no site, tá aí as imagens, ó, essa daí é a branca, a Zilvis, temos a amarela também e a verde. Quais você achou mais bonita? Eu gostei muito da amarela e da branca. Fala aí nos comentários a sua opinião, fala aí se você vai adquirir ou não essa camisa. Deve ser lançada só a camisa casual mesmo, tá? Provavelmente camisa de jogo, como alguns esperavam, não deve ter não. Mas vamos aguardar aí pra ver o que é que vai rolar, tá? Gente, a gente é evidentemente que tá ansioso aí pra aprovação da SAF, contratações e tudo mais, mas uma das pautas iniciais pra próxima temporada é a Copa do Nordeste. Saiu a notícia no Globo Esporte falando que a CBF convoca clubes para reunião extraordinária sobre a Copa do Nordeste. Entidade máxima do futebol brasileiro alega não ter recebido da Liga do Nordeste algumas documentações importantes e que por isso precisa definir que medidas tomará sobre a competição. Vale lembrar que Alex Portela, que era presidente da Liga do Nordeste, acabou renunciando ao cargo com muitos problemas aí com relação à falta de repasse, patrocinadores e tudo mais, tá? Tá rolando uma doideira retada aí com relação a isso. A CBF convocou os 28 clubes participantes da Copa do Nordeste em 2023, 16 que estão nas fases preminais e 12 já garantidos na fase de grupos, que é o caso do Bahia. Para uma reunião extraordinária, o encontro entre os representantes da entidade máxima do futebol brasileiro e das agoniações está marcado para as 16 horas desta quinta-feira na sede da entidade no Rio de Janeiro, ou seja, hoje aí às 16 horas vai acontecer essa reunião. Através do ofício endereçado às federações, a CBF pediu que todos os 28 clubes fossem notificados e confirmassem presença até as 14 horas desta quinta. A Inando documenta a entidade máxima do futebol brasileiro explicou que não recebeu da Liga do Nordeste as prestações de contas referentes às temporadas de 2020 a 2022 e que, por isso, precisa tratar com os clubes que medidas adotará pela não apresentação dessas e de outras documentações que haviam sido solicitadas. Além das prestações de contas referentes às temporadas de 2020 a 2022, a CBF alega não ter recebido também o Estatuto da Associação e os contratos de exercícios de 2020 a 2022 que haviam sido solicitados à Liga do Nordeste. No ofício enviado às federações, assinado pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, a entidade de destaque que pediu esses documentos inúmeras vezes e que, mesmo não os tendo recebido, demonstrou confiança e absoluta boa-fé para incluir a Copa do Nordeste no calendário 2023 do futebol brasileiro. Acontece que, como não recebeu essa documentação, a CBF agora quer tratar com os clubes que medidas serão tomadas a partir dessa ausência de documentos. O texto enviado às federações e a entidade máxima do futebol brasileiro lembra que esse compromisso, inclusive, havia sido firmado na reunião no dia 25 de outubro com a presença de representantes dos clubes. Gente, velho, se mexer nesse vespeiro aí, encontra muita coisa, tá? A renúncia de Alex Portela e todas essas cobranças aí não são à toa, mas vamos aguardar aí para que a Copa do Nordeste aconteça normalmente em 2023. Eu acredito que não é um motivo de ameaçá-la isso daí, né? Eu acho que vai acontecer normalmente, mas ainda assim é bom ter cuidado e essa reunião não acontece de maneira extraordinária à toa. Agora vamos falar um pouco sobre mais coisas que foram ditas por Eduardo Frilo lá no podcast segue o Baba, do GE, agora acerca de contrato, né? Jogadores que estão para renovar ou não. Ele chegou a afirmar que isso está em suspensão, né? Alguns agentes, representantes de atletas e atletas foram notificados de que depois das coisas avançarem em consítio e tudo mais, vão ter conversas aí para poder ver se renova ou não. Mas ele trouxe uma informação importante sobre Mugni e Goulart, né? E o nosso querido Davi do Portal Tricolo 88 trouxe o resumo aí para a gente. No contrato de Lucas Mugni e Ricardo Goulart existe uma cláusula para uma renovação automática caso atingissem metas. Porém, nenhum deles conseguiram chegar ao objetivo. O futuro será definido através de uma negociação. Então assim, Mugni que foi oferecido de acordo com informações recentes aí para o internacional e Ricardo Goulart que veio depois de sair da equipe do Santos tinha um contrato até o final de 2022. Ainda tem, na realidade, o contrato até o final de 2022 e não cumpriram as metas, né? Os objetivos que foram estabelecidos nesse contrato para poder gerar uma renovação automática. Então se o Bahia quiser manter um ou outro ou os dois, vai ter que negociar com os atletas. O que é que você pensa dos dois jogadores? Quem você manteria para a próxima temporada? Um, outro ou os dois? Diz aí nos comentários. Eu manteria o Lucas Mugni, Goulart, eu não sei se seria interessante para a próxima temporada e ainda assim manteria o Mugni com alguma ressalva. Gente, já tem jogador se despedindo do Bahia, né? A gente já viu o Barroca se despedir indiretamente ali e tudo mais. Outros também darem a entender que não vão ficar. Mas Raí realmente se despediu. Colocou algumas imagens dele, alguns lances dele ali, fechando a camisa do esquadrão ao longo da temporada e escreveu o seguinte. Quero agradecer ao Bahia, companheiros de trabalho, todos os trabalhadores do clube, a comissão e a cada um que faz parte dessa torcida. E se alguém me esqueça, aqui vai a minha despedida, aonde passei momentos bons e não tão bons. Mas que sim conclui o objetivo que foi deixar o clube aonde merece, a Série A. Graças ao meu bom Senhor Deus, aonde for, levarei o Bora Bahia na mente, pois foi o meu primeiro clube no meu país de origem. Grato a todos. BBMP, Bora Bahia é a minha pipa. A mensagem de Raí Nascimento. Boa sorte para ele ao longo da sua caminhada. Realmente não tinha condições de ficar na próxima temporada. Acho que realmente não está nas pretensões do clube. E a gente deseja sucesso na caminhada de Raí Nascimento. Gente, outra informação. O presidente Guilherme Benetani falou que está já pensando no processo de contratações, analisando perfil, nome, etc. Junto ao City Football Group. Mas, evidentemente, que só vai, sei lá, algum tipo de acordo. As coisas vão começar a avançar. Vão ter anúncios e tudo mais de chegadas. Depois desse contrato ser firmado. Depois da SAF ser aprovada. Mas, evidentemente, que nomes vêm à toa. E o jornalista Leandro Vieira, lá do Somos Fanáticos, trouxe a informação que diz o seguinte. O Grupo City quer celebrar parceria com o Bahia e pode bancar a contratação de jogador do Manchester City. O clube começa a se planejar para 2023. E na matéria diz o seguinte. Adquirido recentemente pelo Grupo City, o Bahia segue empolgando a torcida. Na última rodada da Série B, o clube, enfim, conseguiu o tão sonhado acesso à Série A. Daniel e Lucas Mugni marcaram os gols do triunfo por 2x1 sobre o CRB. E, como de costume, um dos primeiros assuntos quando um clube vira SAF são os reforços. O Bahia, de fato, terá contratações para 2023. E alguns nomes começam a ganhar força no clube. E Ancouto é alvo do Bahia. Segundo a informação aí do Leandro Vieira. Após o clube avançar pelo atacante Sávio, né? Sávinho, que está emprestado para o PSV, lá da Holanda. O clube deve focar em outros nomes. Conforme repercutido pelo portal Torcedores, o Grupo City quer celebrar parceria com o Cidane enviar um grande ativo ao clube. Outros dois dos alvos do Bahia são o atacante Thales Magno e o lateral Ian Couto. Este último, inclusive, pertence ao Manchester City, estando emprestado ao Girona, outra equipe do grupo. Ian Couto tem apenas 20 anos de idade e é considerado uma das principais promessas brasileiras para a lateral direita. Não à toa, recentemente, teve seu nome especulado no Flamengo, que buscava um novo lateral para a direita. Ian Couto que se destacou no Coritiba. Apesar de ser jogador do City, Ian nunca atuou pela equipe, tendo colacionado empréstimos, além do Girona, para o Braga, de Portugal. Tá aí a informação do Fanáticos, do jornalista Leandro Vieira. A gente sabe que esse tipo de movimentação vai ser comum, vai acontecer. Às vezes o Bahia não vai nem desembolsar grana, vai ser por empréstimo, uma troca entre os clubes. E o Bahia estando na prateleira superior, ali abaixo apenas do Manchester City, deve acabar sendo privilegiado. O próprio presidente Guerreiro Netanyi já falou direta e indiretamente sobre isso. E aí os primeiros nomes surgem, Ian Couto, Thales Magno e Savinho. Aguardemos, assim, nos próximos capítulos. Seria bem interessante. Hoje, Savinho no PSV, foi para o Troê, inicialmente, e agora emprestado ao PSV. Thales Magno no New York City, foi campeão recentemente, inclusive, junto com o Thiago Andrade. E Ian Couto, na equipe do Girona, emprestado pelo Manchester City, pelo próprio Manchester City. Galera, é isso. Esse foi o nosso plantão de couro de hoje. Se gostou, deixe seu like, se inscreve, ative o sininho, compartilhe com geral. Tamo junto, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou Mário Nordeste. E você?